Olá pessoal, vamos aqui dar a continuidade às aulas, tão difíceis de se gravar, pela precariedade de situações que estamos, eu tenho feito bastante esforço para fazer esses trabalhos de informação, vídeo e continuar esse trabalho para vocês, como cultura e formação. De forma que, falando hoje sobre algumas situações na música erudita, desembocando no contemporâneo, eu vou citar o Antônio Salieri. Muito pouca gente sabe, só veio à tona depois do filme Amadeus, na realidade, pois a crítica especializada histórica eu já sabia, mas a informação de público, de povo, de massa, era insuficiente. Foi um dos maiores compositores da Itália. 37 obras, foi professor de contraponto de Beethoven, de Schubert, de Liszt, um dos maiores pianistas da história da música, e de outros também. Ele foi um aluno do grande reformador da ópera alemã, Gluck, famoso Gluck, von Gluck. E de forma também que, vou fazer meu aspecto histórico também pessoal. Bom, comparando o material do Mozart com o Salieri, você vai notar que o Mozart é bem inferior ao Salieri. Primeiro, que a bagagem do Salieri é muito maior do que a de Mozart. Segundo, que Mozart foi um tipo do garoto prodígio, né, que fez sensação, tipo um reality show na época, entendeu? Nessa época, século XIX, entre o século XVIII e XIX, o período do Rococó, 1750, até 1850, mais ou menos, era muito comum na Europa, os pais ficarem procurando gêmeos dentro das famílias. Então, eles ficavam procurando, nas crianças principalmente, atributos, né, fantásticos, né, tipo, com cinco anos já tocando piano, ensinava o filho, massacrava o filho para aprender violino, cravo, piano, né, para poder vender o produto para os imperadores, que pagavam bem nessa época, para atrações da corte, né. Sempre aquele reality show. E Mozart era um subproduto dessa época também. Existiram outros músicos fantásticos, como Handel, por exemplo, e o Haydn, que foi excepcionalmente superior a Beethoven. Mais de cem sinfonias, Beethoven tem nove. O Haydn era mil vezes superior a Beethoven. Acontece que Beethoven ficou sacramental na história. Como dizem vários críticos, em algum aumento de espaço-tempo, beneficiou esses compositores a ficarem na história, na história, e outros não, como no rock acontece também, né. Bandas, às vezes, menos relevantes, como eu quis, que eu acho uma bosta, desculpa, né. Mas é bonitinho, porque tem efeito lá, de máscara e tal. Perto do Alice Cooper, do Peter Gabriel, do Arthur Brown, que já usava máscara, né. É uma merda, é bem fraquinho, bem vizinho. E ganhou uma grana muito superior, muito mais famoso do que os ditos relevantes músicos. Né. Citados agora. Agora, voltando ao aspecto do Mozart e Salieri. Salieri, o Salieri, compôs 37 óperas, é um compositor de ópera, violinista, pianista, muito bom. Professor de Beethoven, de Liszt, cara, não preciso falar mais nada, encerrou a questão, entendeu. Então, quanto à comparação das obras, muita obra de Mozart é medíocre, cara, é bem ruinzinha. Como eu falei em uma época sobre Wagner, eu adoro Wagner, acho maravilhoso. Wagner como teatrólogo, dramaturgo. Como pianista é muito ruim, como compositor é excelente. Ele compõe a tragédia, a ópera, né, escrita pra pompa e circunstância, um dramatismo e um enredo absoluto. Mas ele, como músico mesmo, como um pianista, deixa muito a desejar. Ele chega ao pé de um Beethoven, por exemplo. Beethoven dominava o piano, era um pianista de mão cheia. Liszt era um pianista, Salieri, pianista, e o Mozart também, um grande instrumentista também. O problema é que a história que põe o Mozart lá em cima e o Salieri lá embaixo. São grandes mentiras, como, por exemplo, no filme Amadeus, Salieri terminando a sinfonia de Mozart, o Reckin. É besteira, foi Sushmaier que terminou o discípulo de Mozart, a sinfonia Reckin. Não foi Salieri, mas eles fizeram isso aí pra dar um clima. Agora, no fim do filme, é mostrada uma das maiores óperas, uma maior ópera consagrada do Salieri, que eu vou mostrar no final desse vídeo, vocês assistam até o fim, pra ver a peça que eu remasterizei, reeditei, caprichado pra vocês assistirem. A peça, o Salieri regendo no filme Amadeus, todo mundo acha que é do Mozart, não, é dele. É a maior ópera escrita na Itália. Chega a superar até Puccini, até Verdi. Salieri é considerado um dos maiores compositores da Itália. E muito mal, historicamente dizendo, relevado, substancialmente relegado a um ostracismo absurdo. O Salieri nasceu em 1750. Eu vou colocar também uma peça dele, que se chama Daggio, pra piano. Eu vou tocar ela no final, com uma característica do período Rococó, que era a característica também de Mozart, de todos os compositores de 1750, 1700 a 1800, o período do Rococó. Que é a pojatura. Muito difícil de tocar. Quem usa bastante, o que me chamou a atenção, nos anos 70, é Rick Weichmann. Então, o Rick Weichmann tem um estilo de tocar barroco, desembocando no clássico, com as músicas clássicas. Ou seja, o Pedrinho Mata, também um grande pianista, fabuloso, que ninguém lembra mais no Brasil, virtuoso de piano, também enfeitava muitas festas clássicas com bastante apojaturas. que se chama podiatura, ou apojatura. São efeitos musicais de trinado, né? Ou rápidos, com o dedo, nas entre notas, que tem que ter muita técnica de piano. É feito também nos instrumentos de corda, de arco, né? Enfim, mas é muito usado no cravo e no piano. E, enfim, Salieri toca muito a apojatura no som dele. E eu vou tocar para vocês um adagio de piano no fim, rápido, né? Mostrando como o Salieri toca essa peça, para vocês verem o que eu quero dizer com o dedo, né? Vocês vão ter uma impressão bem diferenciada. Outra coisa é que o Mozart também usou, lógico, período rococó. O período rococó quer dizer grotesco. Eu acho maravilhoso. A história pinta como grotesco, mas é o período da conta do 15. Roupa maravilhosa, balés impressionante, uma pobre circunstância que nunca mais vai ver na história da monarquia. seria o império dos faraós egípcios no século XVIII, na Europa. Ou seja, fantásticas apresentações e coreografias com figurino maravilhoso. Vocês podem assistir um filme que se chama Le Roy Dancer, O Rei Dança. O Rei Dança. Tem a música de Lully, Ramon também. E logo depois entra Mozart, né? Nesse período. E o mais aclamado, o mais famoso da época é Salieri. Anton Salieri. Salieri foi muito famoso, foi agraçado com a ordem do grão-duque do Império Austríaco, né? Ele foi homenageado com inúmeros troféus na época. E era um professor de mão cheia desse, inclusive que eu já citei, Beethoven principalmente, né? Estudou com ele. E vocês podem ver na sinfonia que eu vou colocar no fim, um trecho de uma abertura de ópera, maravilhoso também, além do trecho de Amadeus, eu vou tocar um adagio no piano elétrico, vou pôr esse trecho da sinfonia de uma abertura com o regente de Maravilhoso, acho que foi na França, em Paris. Vocês vão ver a analogia da música do Salieri com Beethoven. Vocês vão ver que Beethoven bebeu muito na fonte do Salieri. E Beethoven bebeu muito na fonte do Haydn também. Só que o Salieri foi professor de Beethoven, antes, cara. Entendeu? Como foi Bach, era inspirado na música de Vivaldo. E quem foi professor de Bach na Toccata foi Buxte Rude. E Buxte Rude foi o compositor da Toccata, em Ré Menor, que Bach transcreveu, foi descoberto, atribuído a ele erroneamente, foi Buxte Rude quem compôs isso. Assim como o Salieri compõe o estilo de Mozart, praticamente. Só que as composições de Mozart, exceto a falta mágica, e algumas peças menores, tem muita coisa medíocre. Bobinha, ele foi um grande músico. Não estou dizendo que Mozart foi ruim, é um gênio. Mas eu estou dizendo que, próximo a Salieri musicalmente, ele foi bem inferior. E mais um fato histórico, que talvez vocês não saibam, é que Mozart nasceu em Salzburg. Salzburg, na época, era uma entrelinha entre a Itália e a Áustria. Não tinha uma definição de... Ainda se era da Itália ou da Áustria, a anexação do Império Germano, porque era tudo grudado na Europa. E Mozart nasceu em uma estrada, que não pertencia nem à Áustria nem à Itália, no meio das duas. E foi fazer... O pai pegou ele e foi fazer exames na Real Academia de la Música, na Itália. Mas, mais foda do mundo. Não tem como. Aliás, a mais foda. Foi reprovado duas vezes. Mozart, gênio, foi reprovado lá. Salieri dava aula lá também. Não foi ele quem reprovou, foram os outros professores. Depois ele conseguiu estudar, mas ficou desesperado, nunca mais fez exame na Real Academia de Música. Mozart, gênio, interessante, bacana. Mas tem muitos, muitos gênios. Por exemplo, como diz um autor da história, havia muitos músicos em Salzburgo e na Itália também, gênios, que nem a história cita mais. Não tiveram a sorte de cair na mão do grão-ducado ou na mão de um imperador. Como teve Wagner, por exemplo, o próprio Mozart. E Salieri. Salieri ganhou muito mais contemoração, viveu mais que Mozart. Ajudou Mozart bastante vezes. É mentira a inveja. Ele quis que Mozart estivesse presente na sua consagração do imperador da Áustria. Porque Salieri era italiano, Mozart era austríaco. E Salieri recebeu a contemoração no Império Austríaco. E Mozart que tinha inveja. Mozart que não aceitava essa condição. Porque era um italiano e uma coisa de austríaco recebendo isso aí. Isso é história, gente. Por isso eu estou fazendo a aula. Não estou inventando absolutamente nada. Nem se alentando, porque eu sou descendente de italiano e também de austríaco. Entendeu? Nasci no Brasil. Então, não estou puxando sardinha para a Itália. Estou falando de história. E colocando no final deste bloco a música de Salieri. Uma interpretação minha do Adagio, de piano do Salieri. Duas interpretações do Orquestra Sinfônica com a ópera. Uma do Amadeus, com o Salieri regendo a própria ópera a mais famosa dele, que é maravilhosa, um trechinho. E um trechinho do Orquestra Sinfônica de Paris tocando uma sinfonia de Salieri maravilhosa. É chocante ver que Beethoven embebeu muita coisa ali. Vocês podem notar, vocês gostam de música. Ela tem a ver com rock, tudo a ver. Vamos citar aí. Bandas da Itália de rock progressivo. PFN. Toco Barroco e o Clássico da Itália misturado com rock. Locanda de Lefatti, a ópera italiana. Museu Rosenbach, a ópera italiana. PFN, a ópera italiana. Desculpe, é o Leor Mê. Também, baseado na ópera italiana, na música folclórica. E uma das mais fodas bandas italianas que tocam na realidade. Música erudita. Concertos grossos, pesados, é o mil troços. Tem um conceito que se chama ut. Ut, em latim, quer dizer a nota dó. Sabiam? Não sabiam. Ut, ré, mi, fa, sol, la, si, ut. Ut, em latim. É a nota dó. E tem um disco da New Trolls, que é de rock progressivo. Vamos lá para o pessoal do progressivo saber que eu estou fazendo uma analogia do passado para o contemporâneo. Que chama New Trolls. O disco se chama ut. Deu uma ouvida na abertura de piano desse disco que é um arregaço. Tem outras bandas, como Latimielli, fazem arranjos com barra, uma coisa impressionante. Porque a Itália é o berço da música. Não adianta. Ela vai dominar a música desde a Idade Média até o século XIX. O latim é a língua da Europa. A Alemanha vai desenvolver a música, a Alça, no século XIX. Mas, propriamente dita, a Inglaterra nem aparece nesse período. É muito fraquinha a Inglaterra. Mais predominantemente na música, tem cara que fica bravo quando eu falo isso, né? Mas é, velho. Vai estudar a história. A Itália criou todos os instrumentos, até a sinfônica, tudo e é. Acabou. Vocês vão ver que na Idade Média, desde o período romano, eles predominam na criação da música, da arte. A ópera nasce na Itália, no século XV. Depois se desenvolve rapidamente com o Monte Verde, compositor fabuloso da Itália. E todo aquele pessoal, escarlate, né? Depois de desenvolver Puccini, nas grandes óperas, seguindo a Itália, até a França, antes da Alemanha. A França é muito mais importante na música dos períodos anteriores, né? Como o próprio Ramon e Lully, no século XVII, arrebentando, sem contar outros. Mas vai passar por Corelli, Paganini na Itália, os violinistas. E muita coisa. Mas isso é para outra história. Vamos continuar falando do Salieri. Então, Salieri, mal interpretado, mal produzido no Amadeus, como o acabamento do requiem de Mozart, errado, Sushmaier. Sushmaier, discípulo de Mozart, terminou o requiem. Então, só terminou. E, segundo, consta a história com o toque do Mozart. Isso eu vou falar na outra história que se segue. Mais detalhes sobre isso. só estou dizendo que não foi o Salieri. E a inveja partia de Mozart para o Salieri. Também é um erro histórico. Não de Salieri contra Mozart. Porque o Salieri era muito mais músico, muito mais conceituado, tinha muito mais prestígio, mais grana. Foi o professor de Beethoven, de Liss, de Schubert. Ele não tinha que ter inveja de Mozart. e mais um aspecto do Salieri era que havia embates nessa época, como duelos de banda de banda italiana, saxoana mais rápido. Como o Lissi, desbancou muitos pianistas. Eram disputas em palco, com a presença de imperadores, condos, condensas, tal, de duelos de piano, de instrumentos. E Lissi arrebentou todo mundo. Ninguém ganhava a ler. Era o maior pianista do mundo. E sempre foi. Ninguém era maior que Lissi. Ninguém foi. Ele ia à primeira vista, a partitura, era gênio, virtuoso, e quebrava todas as cordas do piano em concerto, só com a velocidade das mãos. Isso é fato histórico. Assim como Paganini foi no finalismo. Então nós temos aí Salieri fazendo alguns embates em Moser público, dentro dos quais vocês não tem nenhum do qual Moser ganhou. Vocês podem pesquisar. Todos os embates e duelos de piano e cravo que Moser queria pretensamente ganhar de Salieri, ele perdia. O Salieri era mais virtuoso e mais muso do que ele. Então está aí para a gente relembrar um grande aspecto histórico e dar um merecimento, uma meritocracia para um dos maiores musos do mundo que foi Antônio Salieri. E vocês fiquem atentos à filmagem final. As minhas aulas não vão ser muito longas. Ou talvez sejam até 30 minutos, 40, 50, vai depender do tema, da história que eu estou enfocando. Esse histórico agora mais específico é em Salieri. E dizendo para vocês que sobre código binário, que houve umas discussões aí, o código binário dentro da computação do sistema de sintetizador, ele é importante para acessar outro sistema. É um código binário dentro de um outro código binário. Ou seja, um sistema ou outro se multiplica sínteses binárias dentro de uma placa de computador dentro de um teclado na qual você vai ter várias combinações, infinitas combinações para gerar o som. O código binário, o sistema MIDI de transmissão, ele só transmite a informação para dentro do teclado. Quando ele transmite a informação via MIDI, dentro do teclado existe outro sistema de código binário, no qual praticamente os sons, os timbres, que são, um teclado que tem 500 timbres, piano, prago, celesta, violosselo, strings, enfim, um monte de efeitos do som e tal, são armazenados também em código binário. Então, o código binário transmite através do sistema MIDI a informação para dentro do sintetizador e dentro do sintetizador você acessa o código binário dentro do sistema que está associado aos timbres. Então, é um código binário transmitindo para outro código binário uma informação. O analógico já foi digitalizado. Você tem o som do Melotron que foi criado analogicamente, ele é sampliado exatamente com todas as frequências colocadas em código binário transmitidas para dentro do sintetizador que vai repetir o som do Melotron perfeitamente igual, sem nuance e diferença nenhuma. É o que eu faço. Quando você fala, como é que você está com o Melotron se não tem Melotron só no sintetizador? Porque eu sintetizo no sintetizador o som do Melotron através do código binário no sistema digital, digitalizado. Eu crio sínteses na qual eu posso reproduzir um Rago Hamald, um Farfisa, um ARP 2600, um sintetizador Mug, um Melotron de todos os tipos, um ARP Streams Odissei. Eu posso fazer o que eu quiser. Além do mais, dentro do sintetizador, eu tenho um sequenciador que antigamente eu tenho que usar o Tangenindim dos anos 70, eu tinha que usar o computador do tamanho da nossa sala aqui, para sequenciar a nota, botar a nota, hoje eu tenho um teclado amarrado, eu tenho um sequenciador mais complexo e eu faço dentro dele muito mais coisas do que o Tangenindim com aquele modo de computador que ele usava. E aquele sistema da IBM, de fita de rolo que o Calchus também usava, que é obsoleto já, gente. Hoje você pega um tecladinho desse tamanho, você pega um Kawai, um Miniac, da Akai também, o sequenciador de um sintetizador de Amarra, ou de um sintetizador dos anos 90 mesmo, é muito mais complexo digitalmente, você pode fazer muito uma coisa, você tem que 50 trilhas, eu posso botar trilha por trilha, sequenciar e criar todo aquele solso analógico de uma maneira digitalizada. Entenderam? Então, fica aí, não saiam, assistam, que agora vem a apresentação do Solieri e a minha parte do piano, que não é para me mostrar, não, é para eu mostrar a vocês a técnica de apojatura no piano, o que que é, como ela deve ser tocada, como ela toca no período rococó da corte de 2015. E, fiquem antenados nos próximos eventos, que eu vou falar sobre Monsa, sobre Lícia, para sempre fazer uma analogia com o rock progressivo, com o rock de vanguarda, como eu fiz agora, com indicações do PFM, do Niltros, Locanda Delefatti, Leorme, essas bandas italianas, principalmente, que misturam ópera com música erudita perfeitamente bem e digitalizam também, atualmente, sons que antigamente eram analógicos e transformam a execução numa obra prima. Então, até mais e obrigado pela presença. e aí Amém. 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 Amém.